Oi gente, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim aqui mostrar tudo que eu tenho de pronta entrega. Meus porta-pano de prato, meus puxa-saque, meus fazinhos de tapete. Então vamos lá! Meus porta-pano de prato. Tem o preto, já está com a mente quentinha. Tem o bordô com rosa bebê. O vermelho, ficou lindo o vermelho. Lilás com roxo. E por último esse aqui, o marrom com bege. Esse falta pregar a flor. Depois eu vou colar. Tenho cinco porta-pano de prato. Agora eu vou mostrar meus puxa-saque. Tenho o bordô com rosa bebê. O preto. O vermelho. Esses puxa-saco eu vou vender a 15 reais. E o porta-pano de prato eu vou vender a 10. Agora eu vou mostrar meus pazinhos de tapete mario. Esse aqui é o bege com marrom. Eu peguei esse tapete lá do canal da Josi de Paula. Só que aqui nessa parte oval, ela faz com cinco. E eu faço com seis. Porque eu gosto que ele fique retinho nessa parte reta. Marrom. Tem o parzinho também de bordô com rosa bebê. O par. E o parzinho de lilás com roxo. Já puse também a minha etiquetinha. Tenho o preto. Também tenho o vermelho. Amo a cor vermelha. Esse tapetinho eu vou vender cada 25 reais. Tem aqui também o parzinho de bumerangue. Que ficou grande. Marrom. Com salmão. Ficou bem bonita a cor. Esse aqui eu vou vender a 30 reais. E por último. Tem o meu parzinho de da florzinha cataventa. Não sei como é o nome desse tapete. Só vi a fotinha dele no canal. Que eu não lembro qual. E amei ele. Ele tá na cor de rosa. Barroco multicolo rosa. Ficou lindo. Amei esse tapete. Depois eu vou fazer ele na cor vermelha. Lindo, lindo. Amei. Então é isso, gente. Tenho pouco. Porque eu não tenho muito tempo pra fazer. Porque trabalho em supermercado. Trabalho 8 horas por dia. Queria fazer mais proxê. Mas o tempo não deixa. Então. E falando. Esse aqui eu vou vender a 30 reais também. Então. Espero que gostem. Se você gostou. Deixe seu like. E ative o sininho. Pra receber todos os vídeos novos que eu postar. Então. Fique com Deus. Tchau. Beijo.